Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Adriano na área, língua portuguesa, oitavo ano. Quem está conosco aqui junto, como sempre? Olha lá, olha lá, olha lá, é o Val. Beleza, Val? Como é que está? Estamos juntos nessa aula, né? Então, moçada, vamos falar sobre o quê? Sabe? Fala aí, fala aí, fala aí. Ah, entrevista, entrevista oral, vamos falar. Isso mesmo, e qual que é o nosso objetivo? Quais são os objetivos de hoje, professor? Está aqui, conhecer as etapas de um roteiro para a produção da entrevista e produzir uma entrevista oral. Hoje nós vamos verificar quais são as etapas da produção de uma entrevista. É um roteirinho, eu não chego na entrevista sem nada, eu não chego em entrevista de mão abanando. Eu preciso saber alguma coisa sobre aquele entrevistado e eu preciso ter um roteiro, um planejamento para a entrevista. Vamos lá? Para fazer uma entrevista, basta ficar na onda do deixa a vida me levar, vida leva eu. E na hora, do nada, pá, é só fazer umas perguntinhas ao entrevistado. Hã? Será? Ou, para realizar a entrevista, eu preciso preparar um planejamento? Ah, acabei de falar, você está esperto. Ô, professor, você falou das mesmas coisas, professor? É, vamos ver então. Não adianta eu chegar e falar do nada lá e sair. E aí, o que você faz da vida? Pô, eu preciso de uma pergunta estruturada, organizada. A entrevista tem que estar bonitinha, não é? Vamos ver aqui então? Vamos continuar? Vamos fazer a leitura então de uma entrevista com o Mia Couto. Esse aqui é a Mia Couto, escritor moçambicano. Ela foi publicada em dezembro de 2019. 2019, professor. Olá, professor, pelo site Lunetas. Vamos ver lá? Lunetas. Então, aqui, olha. Quem está entrevistando? É o Lunetas que está aqui. No seu livro, A Chuva Pasmada, você também fala de um lugar onde, de repente, para de chover. E, dessa vez, isso foi utilizando o poder da própria linguagem. Como foi a escolha de falar sobre a falta de água novamente com as crianças? Minha Couto, a água é um motivo infinito para criar histórias e detém um valor simbólico que é transversal a todas as culturas. Em Moçambique, é muito clara essa dimensão religiosa da água. Os rios e os lagos são residências de espíritos. A chuva, tal como os sonhos, são as falas dos deuses. No fundo, não é a escritor ou a escritora que escolhe a água como tema. É o inverso, o escritor que é escolhido. A escassez de água é a realidade de muitas crianças brasileiras que vivem em regiões mitigadas pela seca ou pela precariedade de serviços de saneamento básico, exploração em devido recursos naturais. De que forma ou de que formas a literatura infantil ajuda a aproximar as crianças do debate ambiental? MC Mia Couto, converter essas situações em histórias é o melhor modo de as tornar vivas e inscritas do imaginário moçambicano. Essas histórias devem ser de qualidade imaginativas, divertidas e não concebidas como panfletos, como ferramenta de conscientização. Não, opa, concialização. Não basta uma ideia ou uma boa intenção. É preciso que haja sedução e respeito pela criatividade das crianças. Agora, Tito acabou de ler essa entrevista com Mia Couto. Um baita de escritor. Aí tá. Olha uma recomendação do professor Adriano aqui. Recomendação da leitura. Busquem lá. Mia Couto, vocês vão adorar ler os livros dele. Depois dessa fala minha, atividade. O entrevistador se preparou para realizar a entrevista com o escritor Mia Couto? Justifique sua resposta. Enquanto você fica aí, eu fico aqui, vou esperar e a gente se encontra. Vai! Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí? Responderam? Claro que sim. Como que não, né? Sempre respondem. Vamos comigo? Vamos corrigir, então? A pergunta era o seguinte. O entrevistador se preparou para realizar a entrevista com o escritor Meaculto? Justifique sua resposta. Vamos ver, então? Sim, houve preparo, pois as perguntas feitas pelo entrevistador demonstram que conhece a obra do escritor moçambicano. Sem esse conhecimento, que é o preparo, não seria possível desenvolver a entrevista e obter as informações pretendidas. Vejam que o pessoal lá do site Lunetas, quando foi entrevistar o Meaculto, ele teve um preparo. Leu antes, conheceu a obra do Meaculto. Sabe do que o Meaculto escreve. Conhece o próprio escritor. Sendo assim, ficou mais fácil para desenvolver. Mas assim, também não é só eu conhecer, eu trago aqui meu grande amigão, aqui, ô meu amigo, vamos fazer uma entrevista. Eu conhecer e vou fazer entrevistar ele só porque ele é meu amigo. Eu tenho que planejar mesmo com meu amigo. E como que eu faço isso? Olha o planejamento. Um roteirinho. É, um roteirinho. Perguntas e respostas que eu vou falar. Com base no nosso entrevistado. Para quase tudo em nossa vida, precisamos do conhecimento prévio, de um planejamento, de um roteiro. Em uma entrevista, isso não é diferente. Necessitamos conhecer o assunto e o tema. De que vamos tratar. Estudar o entrevistado e desenvolver o roteiro para que consigamos obter todas as informações que buscamos. Vocês entendem a necessidade de ser planejamento? Desse roteiro? Hum? Está entendendo? Olha só. Quando eu vou entrevistar, então, alguém, eu preciso planejar. Eu faço a pesquisa, eu estudo o tema e eu vou entender um pouco sobre aquela vaga. Pessoa e sobre o assunto que eu estou, que eu irei falar, que eu quero que aquele entrevistado me responda. Dessa maneira, eu vou buscar essas informações e vou planejar perguntas. Vou planejar a pergunta 1, a pergunta 2, a 3, a 4 e assim por diante. Isso auxilia no trabalho da entrevista. E principalmente para a pessoa que vai ler. Sabe? Vai estar mais tranquilo a leitura. Melhor, tranquila a leitura. Então, após o tema da entrevista e entrevistado... Opa! Ô professor, vamos ler certinho isso aí? Não está lendo slide. Vamos ver bem certinho o slide. Olha lá. Após o tema da entrevista e entrevistado ou entrevistada serem definidos, chega a hora do roteiro. Então, essa etapa é muito importante, pois com esse documento em mãos, o entrevistador saberá o que perguntar e qual sequência seguir. É muito importante para o entrevistador manter uma sequência para ele. Ele dominar os caminhos e manter o rumo da entrevista do jeito que ele quer. Isso é importante. Claro que a gente pode planejar, planejar, planejar e na hora acontecer alguma coisa e não dá certo. É, mas aí então você tem que pensar nessa possibilidade também. Se você sabe que pode ter algum problema, pode dar alguma coisa equivocada, planeje isso também. Essa possibilidade. Se acontecer isso, o que eu posso fazer? Acabaram minhas perguntas? O que eu faço? Ah, faça mais perguntas do que você esperava para aquele momento. Então, o roteiro deve conter as perguntas, os questionamentos que serão feitos ao entrevistado, já prevendo o tempo aproximado e a duração da entrevista. Olha o que eu falei. Se você está imaginando uma entrevista, vai ficar com o entrevistado durante uma hora, uma hora e meia, você tem que ter noção do tempo que você vai apresentar, quem ele é, o tempo da fala e as perguntas. Eu vou fazer cinco perguntas, ele vai responder mais ou menos cada pergunta em tantos minutos. Será que vai funcionar? Opa, então pode ser que ele responda mais rápido, então eu vou fazer mais perguntas do que é necessário e eu fico essas guardadas ali no cantinho. Olha só, é importante ter perguntas a mais do que serão feitas, devido ao imprevisto, devido ao tempo que resta, por exemplo. Então, falta pouco tempo, falta muito tempo, organizar nesse roteiro. Isso é importante. Gente, olha como é importante, eu já vi várias entrevistas aí, o pessoal falando, e parece que a pessoa não ouve o que o entrevistado acabou de falar. A escuta do que o entrevistado diz é importantíssimo. Por que é importante isso? Porque às vezes a pergunta que você vai fazer lá na frente, ele acabou de responder agora. E o cara acaba de responder, e daqui a pouco você vai e faz a mesma pergunta. Falta de preparo, falta de planejamento. Por isso que é importante sempre verificar e sempre planejar. A escuta do que o outro diz, não precisamos nem falar como isso é importante, né? Agora, moçadinha, vamos para outra atividade. Acompanhem comigo, atividade dois. Produção de uma entrevista oral. O assunto é sobre profissões, moçadinha. Tema, profissões de seus pais e ou responsáveis. Pesquise na internet, caso seja possível. Converse com pessoas que tenham profissões, ocupações iguais ou semelhantes às que seus pais ou responsáveis exercem para obter informações mais amplas do que você tem. Então, aqui, a nossa atividade inicia desse momento da seguinte maneira. Você vai falar sobre profissões. A profissão de quem especificamente? Pai, mãe, o responsável seu. Porque aí você mora. Ah, não quer? Quer falar de outra pessoa? Escolha alguém para falar da profissão dela. É, mas você vai fazer uma pesquisa com essa pessoa. Uma entrevista. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Nós vamos organizar o roteiro aqui. Para isso, você tem que ter um planejamento. Conhecimento prévio. Que é através da entrevista. Só a entrevista que vai conseguir fazer isso. Organize as informações que se levantou e desenvolva um roteiro de entrevista estruturada. Ou seja, entrevista com perguntas previamente criadas. Quando nós falamos em entrevista estruturada, é aquela que você sabe o que vai perguntar. São perguntas já fechadas anteriormente. Por isso é bom o teu roteiro. Para você não se perder. Você vai utilizar, vai escrever todas as perguntas que você quer fazer. Para você tirar as dúvidas sobre a profissão daquela pessoa. Sobre a ocupação daquela pessoa. Lembre-se de uma coisa. Seu público-alvo deve ser os alunos da sua sala. Ou seja, estão no oitavo ano também. São os adolescentes que é o público-alvo seu. Vamos continuar lá. Divida as perguntas por ordem de assunto ou temas de importância. Se você vai falar sobre a profissão e encontrou durante a pesquisa que dá para discutir temas, blocos, pegue então a primeira pergunta para falar sobre isso. A segunda também em relação a isso. Depois eu vou mudar de temática. E você vá encaminhando a sua pesquisa, aliás, a sua entrevista com o responsável ou pai. Dica, fique sempre atento e aberto a mudanças. Às vezes a resposta dada pelo entrevistado, pai, mãe ou responsável, pode dar abertura para uma nova questão. Ainda mais interessante que as que foram planejadas. Isso é legal da escuta, lembram? A escuta é importante. Se o teu entrevistado falou alguma coisa e você percebeu isso, que vai dar uma mudança na tua entrevista para melhor, use, pegue esse gancho para você e desenvolva o seu texto. Após o roteiro preparado, mãos à obra, é, marque a G da entrevista. Faça bonitinho, ô, fulano, o senhor pode falar comigo, anotar o horário hoje ou amanhã? Posso, então está marcado. E vá nesse horário bonitinho, faça a entrevista, faça as perguntas aos seus pais ou responsáveis e anote tudo o que disserem, anote, vai falando, vai anotando, vai anotando, vai falando. Grave a entrevista caso o entrevistado dê permissão, isso é importante. Vai gravar a entrevista só se foi permitido, não foi permitido, não grava. Depois transcreva no seu caderno, isso é uma boa maneira também, vou gravar e depois transcrever, deixa a entrevista mais solta, mais fácil de seguir. Se você for falando, peraí que eu vou anotar, peraí que eu vou anotar, perde um pouco a naturalidade. Concluída a entrevista, você pode fotografar a sua produção registrada e finalizada no seu caderno e enviar para o seu professor, a sua professora lá no classroom. Beleza? Então eu fico aqui aguardando, vai lá, organiza isso aí, escreve isso aí, eu fico aqui aguardando. Já volto, já nos encontramos. Vai! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí moçadinha, já conseguiu? Fizeram já um esqueletinho que vocês vão pensar lá na sua entrevista? Claro que esse tempo aqui não é o suficiente para você elaborar um roteiro, mas para esse roteiro vai precisar um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado, escrita, reescrita as perguntas. Vamos lá então, vamos lá então, o que nós vimos hoje, vamos lá na retomada nossa, nesta aula, lemos uma entrevista e aprendemos sobre o desenvolvimento de um roteiro de entrevista oral. Produzimos um roteiro para uma entrevista oral, com os pais ou responsáveis sobre as profissões e ocupações que exercem. Então, assim, isso nós conversamos na aula, vimos entrevista, lemos uma entrevista, organizamos o roteiro e agora é com você aí, é fazer, mãos à obra, é? E é isso moçada, professor Adriano fica aqui, você fica aí, até mais Val, tchau povo!